Virgem, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. E essa é uma leitura bônus. Isso mesmo, virgem. Os virginianos ganharam uma leitura bônus essa semana, porque no ciclo anterior a esse que eu encerrei ontem, né? No ciclo anterior, o vídeo de vocês foi um dos que deu mais visualizações. Então, eu achei justo. Empatou com o de leão. Achei justo fazer essa leitura aqui, tá? Então, quais são os signos que tiveram leitura bônus? Aquário, virgem e leão. Nessa ordem que foram os mais visualizados. Então, se você tem aquário no mapa ou leão, te convido a dar uma olhada na leitura desses signos. Já tá disponível aqui. Eu disponibilizei as três juntas, tá? Olha lá a leitura bônus. Pode ser que tenha um recadinho pra você em uma delas. Então, vamos lá, virgem. A leitura é coletiva, é geral, opa, é atemporal. Você tem que adaptar as informações recebidas pelas cartas aos setores e acontecimentos da sua vida. E, às vezes, a leitura não é inteira pra gente. Vem o recado em um trecho, tá? E é por isso também que a gente pede pra que seja adaptado na linha do tempo. Então, vamos lá, ver o que o tarot tem pra mostrar pra vocês. A carta do carro. A carta do quatro de ouros. Entendi. Oito de espadas. Clarificando o quatro de ouros. Dez de ouros, mas vem com aspectos de invertida, essa carta. Dez de paus. Sete de ouros. E aqui, virgem. Três de espadas e cavaleiro de espadas. Vamos pegar aqui o baralho cigano, pra clarear aqui a situação, pra que a gente entenda. A leitura é coletiva. Então, é interessante que a gente entenda o que tá acontecendo. Carta trinta, dos lírios. Carta vinte do jardim. Carta quatorze da raposa. Virgem tá saindo de um período... Olha aí a carta trinta e três. Virgem tá saindo de um período conflituoso. Então, a carta do três de espadas fala de alguém que não corresponde ao expectativo ou a confiança de virgem. Virgem é a sensação do coração partido. O três de espadas mostra que virgem passou por um período de uma dor intensa, profunda, por conta... Dessa figura. Agora, você tem que adaptar, virgem. Quem é uma pessoa? Vamos lá. Quando a carta... Do cavaleiro de espadas... Vem assim com aspectos de invertida, fala de uma pessoa com a personalidade bem complicada. Então, é como se você tivesse sempre que ter muita paciência pra lidar com essa pessoa. Sabe? Porque aí as coisas têm que ser do jeito dela. Fala de uma pessoa... Que pode ter um apego doentio. E o quatro de ouros já veio mostrando isso. A carta do cavaleiro de espadas... Invertida... Fala de uma pessoa que tem o comportamento... Pode ter, tá? O comportamento tóxico. Fala... Sobre uma pessoa que nem sempre joga limpo. E aí, por isso que eu falei que tem que adaptar em que setor da vida foi. Mas é como... Se a pessoa sabotasse o seu crescimento ou do casal. E aí, a gente olha aqui no jogo... E vê esse apego todo, essa coisa de não deixar a vida do outro acontecer, virgem, aqui no quatro de ouros. E olha, o oito de espadas. Lembra que a gente falou da sensação... Do coração partido? Isso causou um travamento também na vida de virgem. Porque... A carta do oito de espadas... Fala de conflito. Fala de você se sentindo presa, presa, sem saber como agir. Na verdade, a carta do oito de espadas fala que você nem sabia como agir. Fala de uma sensação de sufocamento. Dentro dessa situação que você trouxe aqui pra mesa. Um sentimento de prisão. Um... Uma sensação de como se você não tivesse o que fazer. Sensação de estar amarrado, vendado. Eu não enxergo e não tem nada que eu possa fazer a respeito. Oito de espadas é isso. E aí, mostra que virgem passou por isso no passado. Mas foi por conta desse apego. Foi por conta desse coração partido. Aí, eu te pergunto. Quem causou essa sensação de coração partido em você, virgem? Aqui mostra a personalidade tóxica de uma pessoa que vibrava na energia do cavaleiro de espadas invertido. Então, a carta do oito de espadas... É como se você não visse saída. Não via saída pra essa situação. Quando a gente pede pra que essa situação que foi mostrada aqui fosse esclarecida, caia a carta dos lírios, a carta do jardim e a carta da raposa. A carta da raposa vem mostrando essa mesma figura que tentou atrapalhar os planos do virginiano e da virginiana. Então, uma pessoa difícil de lidar, como já tinha mostrado aqui. Mas que muitas vezes tentou te amarrar pra que você não avançasse. E, principalmente, caiu aqui a carta vinte, que é a carta do jardim, que fala de iniciativas e projetos, virgem. Fala de plantar, fala principalmente de colher, porque caiu também a carta trinta, que é a carta dos lírios. A carta dos lírios fala de um período de felicidade, de tranquilidade. A carta dos lírios fala de alegria, fala de harmonia, de paz de espírito. Então, é como se essa raposa tivesse tentado atrapalhar uma colheita que traria esses bons momentos. E conseguiu por um tempo, porque você ficou aqui, ó, preso ou presa no dez de espadas. Aí, quando a gente volta a olhar aqui pro tarô, virgem, a gente vê esse dez de ouros invertido. Na raiz do problema, que é justamente o que essas cartas vieram clarificando. Porque o dez de ouros é a falta de estrutura. Ou seja, uma falta de estrutura que atrapalhou a vida de virgem durante muito tempo. Pelo que eu tô vendo aqui. Gente, a leitura é coletiva, mas o baralho cigano fala alguma coisa de entre quinze e trinta anos. Tá? Então, é pra quem já tá há algum tempo com essa pessoa. Tanto que se esperava uma estrutura. Que não aconteceu. Porque o dez de ouros, quando a carta cai com essa simbologia do negativo dela, fala de falta de estabilidade até no relacionamento afetivo, se é esse setor. Falta de entendimento. Fala de manipulação. Fala de pessoas fingindo ser o que não são. Ou uma pessoa. Totalmente ao contrário do que seria, né? Essa carta. Então, pode falar, inclusive, de problemas na saúde física causados por essa situação toda, por essa falta de estrutura, por essa instabilidade, por essa falta de harmonia. E hoje a gente sabe que o emocional afeta, sim, o corpo físico. E se manifesta em forma de doenças no corpo físico, as doenças emocionais. Então, aí a gente olha a carta do carro aqui, virgem seguindo em frente. É como se virgem abrisse os olhos, rasgasse o véu e falasse agora chega. A carta do carro fala de vitória, tá? A carta do carro fala de movimentação. Então, fala de movimento e fala de velocidade. Fala de autocontrole. Fala de você tendo confiança, ó. Pra largar uma situação que era de muito estresse, virgem. Uma situação que causava cansaço, como foi dito aqui, que prejudicava a sua saúde física. Então, a carta do carro mostra você deixando isso e indo rumo a uma vitória. E agora você tem que encaixar. Por quê? No fundo do deck, já tinha vindo a carta do jardim falando de uma colheita. E aí agora vem a carta da chave no fundo do deck. Carta 33. Falando da solução de qualquer problema que você esteja enfrentando. Inclusive problemas na saúde. Problemas financeiros. Essa carta fala de abertura de caminhos pra que você possa fazer mudanças na sua vida. E pra alguns fala da compra de uma casa. A casa própria. A carta da chave. Então, fala de dinheiro chegando na vida de virgem. Fala de uma prosperidade. As coisas mudando. E a carta do coração. Gente, se é o setor de relacionamentos afetivos. A carta da foice. Uma situação que era prejudicial aqui pra vocês sendo cortada. Essa carta aqui fala de intuição. A carta da cigana. E uma relação sendo restaurada. Tá vendo? O coração partido e os caminhos abertos para uma restauração. Pra alguns é isso sim. Tá? Vamos ver um conselho pra vocês, virgem? Porque o que fica claro aqui pra mim é que vem uma colheita. Tá? Vem uma colheita. Só que é necessário que você... Ó. A torre. Que você deixe pra trás o que não tá agregando nesse novo início pra você. Qual é o conselho pra virgem? Que se conectou aqui. Quatro de copas. Virgem. O universo tá entregando alguma coisa e você não tá nem vendo. O quatro de copas. Tá tão insatisfeito com alguma coisa que alguém te fez? Que o universo tá ofertando aqui, ó. Uma nova situação e você não tá vendo. Mas vai enxergar? Vai enxergar. E a partir do momento que você enxergar o que é? É como se o universo estivesse te mostrando que você é capaz de fazer uma mudança. E olha, você vai fazer a carta do rei de espadas. O rei de espadas fala de você agindo com justiça, mas de forma certeira, pra cortar o que não agrega. Lembra a carta da torre. Deixar pra trás, junto com a queda dessa torre, o que não vai te ajudar a chegar no seu dez de copas. Então, assim que você fizer esses cortes e você vai fazer essas mudanças, vem esse novo período pra você. O conselho por hora é, presta atenção na sua intuição pra que você receba essas mensagens e perceba o que são essas bênçãos disfarçadas que o universo tá te mostrando aí. Pede pro universo te mostrar, fala universo, Deus, Criador, Mestre Jesus, me mostra. Mas me mostra mesmo, coloca um letreiro, um luminoso mestre, pra que eu enxergue. E você vai ver, tá bom? E a partir daí muda a sua visão referente a esse assunto que você trouxe aqui pra mesa. Tá bom, Virgem? Muito obrigada pela sua companhia. Peço pra você curtir o vídeo pra contribuir com o meu trabalho, com o crescimento do canal. E até a próxima leita.